Um olá a todos que estão assistindo. Eu sou Yasmin e faço parte da equipe do projeto Navegando pelo Microsoft Teams. Este projeto está sendo realizado com o apoio da UFO, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e da Diretoria de Extensão. E hoje, aqui no Congresso Movimentos Docentes, eu irei apresentar para vocês como está sendo realizado este projeto. Primeiramente, o Navegando pelo Microsoft Teams é um projeto do programa Rede Extensão, denominado UFO em Casa. E por isso, suas publicações estão sendo divulgadas no Instagram deste programa. Nós temos as seguintes propostas ao realizar este projeto. Criar e divulgar vídeos, tutoriais e materiais instrucionais sobre os recursos do Microsoft Teams em aulas remotas. E com isso, promover o aperfeiçoamento no ensino e aprendizagem remotas pelo Microsoft Teams e seus aplicativos. Voltados para gestores na área da educação, docentes, técnicos, estudantes e seus pais ou responsáveis. As principais ferramentas que estão sendo utilizadas são as tecnologias. Então, através das redes sociais, o projeto pretende-se promover a aproximação de diferentes saberes no uso e emprego de recursos tecnológicos no ensino remoto. E com isso, a gente busca o maior aperfeiçoamento de habilidades e vivência na comunidade econômica, da educação básica e superior no ensino e aprendizagem remotos. Os temas são abordados por meio de vídeos, tutoriais e materiais instrucionais, na forma de apostila e livreto. Abordando desde como se inscrever no Microsoft Teams, promover e participar de aulas sícronas e assícronas, até como conversar e desenvolver atividades individuais ou em grupo. Os conteúdos apresentados são recursos envolvendo metodologias ativas de ensino e aprendizagem e desenvolvimento de competências socioemocionais que podem ser aplicados de formas assícronas e sícronas pelo público-alvo. Até o final do projeto, nós pretendemos criar e divulgar pelo menos 10 vídeos, tutoriais e materiais instrucionais, promover uma vivência e visão crítica junto ao público e com o público, sobre os recursos do Microsoft Teams e seus aplicativos no ensino remoto, o fortalecimento de ações, então promover e fortalecer ações junto aos diversos atores que são participantes do ensino remoto. Até o momento, foram publicados 5 episódios. Até o final de 2021, os outros 5 serão publicados. Então, estes são os temas que foram abordados nesses 5 episódios publicados. No primeiro, foi publicado um vídeo em relação à visão geral das funcionalidades do Microsoft Teams. O 2º, como criar uma conta e entrar no Office 365 no Microsoft Teams. O 3º, como criar uma equipe e disciplina no Microsoft Teams. O 4º, sobre personalizando a aparência das minhas equipes no Microsoft Teams. E o 5º, abrindo uma equipe, abrindo uma reunião por vídeos ou áudio no Microsoft Teams. As redes sociais criadas foram o Instagram e o canal do YouTube. O Instagram recebeu um usuário denominado Navegando pelo Microsoft Teams. E o nome do canal é Navegando pelo Microsoft Teams. Nós criamos uma imagem para ser uma identidade visual do nosso projeto. Então, ela está como foto de perfil das nossas redes sociais. E ela foi desenvolvida através de uma ferramenta de designer denominada CREO. Eu trouxe aqui alguns exemplos de print screens, né, das nossas redes sociais. Essa primeira é do Instagram. Então, foi um primeiro post, postagem, sobre os objetivos do projeto, a equipe, os nossos apoiadores. Então, foi uma postagem para o nosso público reconhecer o nosso trabalho. Já a outra imagem seria a publicação do vídeo, do primeiro episódio, no nosso canal do YouTube. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção e agradecer também os nossos apoiadores, que são a UFU, a nossa reitoria de extensão e o DIRECT, né, diretoria de extensão. Essas são as referências bibliográficas utilizadas no desenvolvimento deste projeto. E muito obrigada a todos!